Rapaz, é invocado o cabelo ali do Purvis. E aí o Kazuhito Tanaka... É, problema no pé, ó. Tá com problema no pé, ele japonês, tá fora do dia, né? Tá fora da competição, machucado. É, essa lesão no pé provavelmente foi ocasionada pela chegada da saída de ontem nas argolas. A gente já viu o Sérgio aí, que é o próximo atleta a competir. Toda energia positiva pra ele, tomara que ele consiga realizar o melhor salto que ele pode. Vamos lá, Sérgio! Ele vem de bons resultados no salto. Ele tem um salto muito difícil, que é o mesmo salto que o Oleg apresentou, que é um duplo mortal pra frente com meia volta. Vamos ver se ele vai realizar o duplo mortal pra frente com meia volta, que é o mais difícil, ou sem essa meia volta. E esse pó aí utilizado... É, o atleta ter aderência, né, no momento que toca a mesa. É, os atletas passam magnésio nas mãos, pra que ela não fique escorregando, né, pra que evite suar. E acaba fazendo com que ele erre o elemento. 3-3-8 é o grau de dificuldade dele. 3-3-8, é. É um salto bem difícil, vamos esperar, pra ver se ele vai conseguir realizar de forma perfeita. Caiu mal, né? É um salto difícil, mas faltou um pouquinho de rotação na chegada. A gente vê que faltou um pouco de volta, né, que a gente chama... Ele realiza uma meia pirueta que falta um finalzinho de rotação e ele vai ser despontuado por isso. A gente consegue ver, ó. Ele tinha que ter virado um pouco mais o pé direito pra chegar de frente pra mesa. E ele também acaba saindo da linha branca. Você pode perceber que tem um pequeno desvio, que também vai ser despontuado. O pé direito dele chegou em cima da linha branca, mas o pé esquerdo chegou totalmente na parte azul. Mas mesmo assim é um salto de alto grau de dificuldade, de dificuldade maior do que os primeiros nasce, só não é maior do que o Aleg. Ele realizou, não foi de forma perfeita, mas também não foi de forma ruim. Provavelmente vai chegar perto da casa dos 15 pontos e vai se manter na briga ainda. Vários ângulos pra você na super câmera lenta. O problema dele foi na chegada, agora. Faltou um pouquinho de rotação aí, como disse o Henrique Mota. Pra facilitar a chegada dele ao sol. 14.9. E ele sobe pra terceira posição. Olha aí, o Sérgio ganha uma posição depois da...